E aí, seus grisalhos suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafuck, vai começar aqui o reação análise que ganhou a votação Cacife Clã, participação do Xamã Medellin Gang, tá entendendo, meu irmão? Produção do Pepe, se terem esse problema, se liga, tchau, pô, Medellin Muito pesado, já sei que o bicho deve tá pura falta de sacanagem E esse reação análise aqui vai rolar por causa da votação Olha aqui, eu fiz a votação entre Lennon, entre Rekkaid, que eu vi depois E entre Emicida também, que a galera pediu bastante E é esse daqui, certo? Que ganhou a votação em 12 mil votos E é isso daí, mano, fica ligeiro na comunidade que eu faço as votações por aí Demorou, mano? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafuck Me siga aqui no Instagram, porque é daquele jeitão, moleque é desenrolado, favelado, enjoado e debochado Daquele jeito, o Vinícius solta essa vinheta, 1, 2, 3 e vai! E sem mais delongas, vamos aqui, vamos pro som aí, né? Zica, que é nóis, que vô, bruxones Vou deixar alto aqui para a sincronia primordial Sincronia primordial, eu, Jovem Deck, sincronia primordial, final desse mês aí, certo? O nome da música, não tem o nome da música ainda, mas a gente vai definir O clipe tá pronto, não tem o nome da música, com as ideias Vou deixar alto aqui para a sincronia, os sois, bonitão aqui, certo? Seguindo, muscalmo, 1, 2, 3 e... Ouro Latino, setembro de 2018 Solano, salve, salve, solano, moleque Zica Ó a desgraceira, moleque Te apresento a tropa que derruba o Superman Tipo irmão metralha, nóis é vender ninguém Cê sabe quem, mas não sabe quantos tem Então sai da frente quando vê passar o trem Referência do Família Madalha, depois eu explico Ó a voz, como é que tá? A voz, a voz, a voz WC, a voz Buscam tão grana, quem é de verdade sabe quem é de mentira Não tô por fama, joias, grana, piranha de luxo Tô no giro da área, vendo os policia no truco Segue o fluxo, skunk, whisky russo Na esquina do bairro, calculando e dando os push Te apresento a tropa que derruba o superman Tipo irmãos metralha, nós é Medellin Cê sabe quem, mas não sabe quantos tem Não sai da frente quando vê passar o trem Faz chover nota de cem, porque hoje nós tá bem Fumaça pra ler no teto da Mercedes-Benz Cê sabe quem, mas não sabe quantos tem Família complicada, nós é Medellin game Meia noite, pop, o lobby, os homens doa Solta aqui, que batida é essa? Que garota louca, droga, buceta Armar na mesma conversa que te mata Vestir e traz uma sensação boa Voa, voa, pá, tudo dum-pum, que porra é essa? RJ, K44, flow, domador de pessoa Corre, porra, mate ou morra, goze sem pressa Em Floripa, Marcelo, Manaus, Lisboa Volta a fita, volta a fita, avisa pra ela O índio é lá de campo grande, vem pra cá de canoa Nem sou gente boa, te adorei, cindereira Não vi sua novela, pep no beat, geral, pula Meu medicamento é proibido e sem bula Cacife, clã, enxamã, brinquedo que fura Todo mundo errado na Dutra, tomando dura Olha essa grava, o camarão de ninguém segura Te apresento a tropa que derruba o Superman Tipo irmãos, metralha, nós é medelinho E aí, braão, hein, mano? Cê sabe quem, mas não sabe quantos tem Então sai da frente quando vê passar o trem Faz chover nota de cem, porque hoje nós tá bem Fumaça pra além do teto da Mercedes-Benz Cê sabe quem, mas não sabe quantos vem Família complicada, nós é medelinho Ave Maria, hein Vapor Kings, moleque Ô Vapor Kings, tamo junto, hein Satisfação total Que sapatada, que bagulho pesado, família Porra, muito louco, mano Que refrãozada Mano, sincero, o Xamã também chegou 44 mil flows e é daquele jeito, certo? Vou escutar aqui mais algumas vezes Fazer aquela análise lá Demorou? E aí, jovens, a frente do tempo Já fiz aquela análise lá e vamos que vamos O audiovisual, família Direção foi do Gabriel Solano E a edição foi do Gabriel Camacho Teve assistente de direção também que foi Gabriel César, mano Esse trampo de audiovisual ficou muito sinistro Videoclipe, mano, muito bom assim, tá ligado? Teve o drone, mano, de cima Assim, ó, e os dois carros parados, tá ligado? E colocando Gabriel Solano Ele fez a tag dele, achei isso muito louco Gostei muito das locações, mano Onde teve a galera Ali no meio, tá ligado? É, um monte de gente Assim, os carros assim Pá, iluminação Gostei muito louco também A parte do Xamã, mano Que ele rima no Num pico Parece que tem umas luzes vermelhas Parece uns sniper, tá ligado? Eu curti essa parada Achei bem louco Tem umas transições muito loucas Que o Que o Camacho fez na edição, mano É Não sei se ele Na direção também Deve ter acontecido Eles entraram Com um consenso Que, tipo, vai girando assim E aí quando volta Já é outra imagem Achei isso bem louco, tá ligado? A iluminação e a colorização do clipe Ficaram, mano Cabulosa demais É Os postes ficam mexendo Na hora que o Felp tá rimando, mano Muito pesado Audiovisual Pura falta de sacanagem, tá ligado? O instrumental, mano Do Pepe Se tem esse problema Se liga, é o Chapo Tá medelinho Tá maluco aí, Pepe Na moral Muito doente, mano Muito absurdo Esse kick agressivo A caixa, mano Muito foda Um pianinho, ó Maldito E destaque pra parte do beat Que gira pra um funk Na hora que o Xamã tá rimando Que eu achei muito doido Muito foda demais Tá ligado, meu irmão? O verso de destaque, família Gostei muito O Xamã veio destruindo no flow Como sempre Mas o Felp, mano O Felp veio muito pesado, mano Principalmente pela alteração de voz dele Tá ligado? Ele cantou num tom acima Numa nota acima da voz dele Assim, ó Ele veio Porque ele canta Você sabe bem Mas não sabe quantos tem Aí Você sabe bem, mano Tá ligado? Achei que usou isso muito bem E uma referência ainda Do Família Madá Que essa eu conheço, hein, mano? Você sabe bem Mas não sabe quantos tem Do Família Madá, mano Pô Você vai virar Madalena Eu tô ligado? Muito foda, mano O verso de destaque do Felp Demorou E a rima de destaque, família Eu separei aqui Uma dos dois, né? Uma de cada na real O Felp fala assim Nós engatilha e mira Se mexeu com a família Rajada nos arrombado Presente pros traíra Uns contam fofoca Outros contam grana E quem é de verdade Sabe quem é de mentira Tá ligado? Então tem esse lance Do esquema de rimas Que é A, A, B, A Que é a primeira linha Rima com a segunda E a terceira E a outra não rima com nada Só rima de forma Nem rima de forma interna Falei errado Mas existe uma técnica também De usar um duplo sentido Da palavra contar Um conta fofoca De você contar De você falar fofoca E contar De contar grana De tipo Calcular, tá ligado? Então muito foda isso daí E o Xamã fala assim O Xamã ele estende Mas a métrica A métrica não O esquema de rima dele Pelo verso inteiro quase Ele fala Meia noite e pouca Os lobisomem estão a solta Que batida é essa? Que garota louca Droga, buceta e arma Na mesma conversa O que te mata Vici e traz uma sensação boa Ou voa, voa Pato, tum, pum Que porra é essa? É já a AK-47 Flow A AK-44 Flow domador de pessoa Ou corre, porra Mate ou morra Gorre sem pressa Em Floripa, Maceió Manaus Lisboa ou Poa Então ele vem rimando Uma de cada Uma é conversa E a outra é a oa Tá ligado? Então conversa Boa, sem pressa Sensação boa A toa Tá ligado? Muito foda E a técnica de destaque E tem duas metáforas Que o Felp Que o Felp faz bastante Que eu gostei Record Tá ligado? Tá ligado, irmão? O bagulho é louco O Felp é um Mano Um rapper fudido Xamã Então Sinistro também Certo? Os caras vão lançar A mixtape aí Que se chama Ouro Latino Provavelmente é uma mixtape E essa é o primeiro Eles deixaram no comentário Aqui O primeiro clipe do disco Está lançado Então Vai vir mais aí Pancada Tá ligado? Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Me siga aqui no Instagram Porque a pessoa mais Bonita Do Instagram Está aqui Certo? Tamo junto e misturado Satisfação total É nóis Essa análise foi burlada, hein?